Pode, por favor, jogar numa de lecinha? Peraí, monochaco. Por que tá usando essa runa pro chaco? Pra dar três auto-ataques e jogar a faca. E aí, biribiri, cadê os pentakills? Quem sabe um dia quando a Riot botar um buff de resetar o CD do Q quando você mata alguém. Mas eu acho que os jogadores de long não estão preparados para cair contra um chaco que quando mata, reseta o Q. Eles vão chorar no Twitter. Moleque tira 500 mil por mês e fica pedindo prime. Irmão, aqui não é xandão. E aqui não é smurf do muca. Relaxou, relaxou. Olhe atrás de você. Você me ama, Pimpi? E tá jogando Dota agora? Não, eu tô jogando Dota não. Joguei um game e não me arrependi. Dota é pra quem tem o cérebro muito grande. O meu cérebro é pequenininho. Def é o Kame? Sério? Nossa, vou amassar ele. Que vença a melhor God Lane. Caralho, tu é foda. Você é foda. Boa, só agradece. Agradece. Moleque, eu acho que escrevi agradece errado. Agradece. Trolei. NA. Pô, desceu, eu sou louco. É, saudade de este time, né? Apenas. Não confiaram no pai. Mano, se os caras confiam em mim, era GG, velho. Eu pinguei 10 vezes, velho. Estou profundamente decepcionado. Eu só queria te falar que tu já me animou muito quando eu estava triste. Você é uma pessoal incrível, SZ. Nossa, rolado. Filha da Kinga. Caralho, quase que eu engoli aqui, velho. Fecha, porra. Tá com medo? Ai, morri. Nossa, eu sei que eu elei. Eu tô trolando. A gente é nível 1, velho. Nossa, o cara deu ganse, velho. É um gênio, incompreendido, fora da curva. Ih, roubei a catapa dele. Foi mal, mas ela olhou pra mim. Você é bizarro, moleque. Julia Rize. Quem que é a Julia Rize? Ih, temos aqui um gado. Você sabe que eu vou até o infinito e além pra te matar, né? Você sabe. Você tem ciência disso, né? E você sabe que eu vou te pegar, né? Adoro uma carninha de jacaré. Quando chega essa hora, uma carninha de jacaré. Aquela que você come e fica presa no dente é uma delícia. So, you know anything about techno? No? O que eu acho do Singed? Ah, um herói muito bom pra você nunca jogar. Pimpelenda está chegando. Senhoras e senhores. Tá fudido. Ai, ai, ai. Ah! Nossa, o Lee fez arauto, mano. Esse corno. Esse é um corno mesmo. Vai pra puta que pariu, né? Ah, aqui é belimenta. Tem pouco, não. Uma carninha de jacaré mais uma vez pra dar aquela degustada. É o pen bar de jacaré. Fica final de semana. Calorzão. Tu vai no barzinho. Não vai não porque tá na covid. Mas como? Tu faz aquela carninha de jacaré tomando uma breja. Hum, delícia. Domingão ainda. Carninha de jacaré. A gente nunca recusa. Ai, carninha de jacaré é uma delícia, papai. É uma delícia. Carninha de jacaré. Eu adoro. Não tem como recusar quando ela vem aqui assim ainda. Tô chegando, rapaziada. Tô chegando com os refri. Tô levando os refri. Opa. 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 Ô, é o pentakill. Triple kill do papai. Oh, my God. Não, o Kame é o TF mesmo. Porque se for, vai pro YouTube. Ganhando de Kamikete enquanto como uma carninha de jacaré. Se não for, vai do mesmo jeito. Comendo uma carninha de jacaré. F. Ai. Já que tá dando dano, sim. Quando ele fica 12 barra 3, ele dá dano, né? Acho que até um deer 12, 3 deve dar dano. Ai, 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 ai. Eu tô valendo o K. Ai, eu tô valendo o K. Ai, eu tô valendo o K. Mano, os caras poderiam ter me focado. Ficado rico. Bede calminha. Não, 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 não. Me mata. Uh, tô vivo, seu otário. Toma slow. Ó, joga o K, joga o K. Lido como um livro. Carninha de jacaré. Carninha de jacaré gostei. Uma carninha gostosa de jacaré. Opa. Uma carninha de jacaré. É uma delícia. Não. Morri. F. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Acho que o Kami estaria jogando assim. Não, mas, né? Vai que, né? Opa. Ash tá full chutada. Tu vai perder. 5 por 5. Isso, zica mais. Vai, zica, 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 zica. Vai, zica, 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 zica. O pai joga demais. Joga demais. Ele é muito bom. Por que tu não usa mais colheita pro chaco? Que ficou no passado. Imagina virada. Tamo no futuro. Não viveu o presente. Ó. Ai, Pimp. Ignite. Ghost não dá dano. Ai, Pimp. Vou de Ignite. Ai, ai, ai. Respeita o meu palhaço. Quase. Pimp, tu parece meu pai. Vamos subir aí, então. Com certeza, seu pai é um cara inteligente. Fez um filho inteligente. Vou roubar, vou roubar. Roubei. Roubou. Eu tenho ult. Vou na loucura. Quase que eu me matei. Sou uma máquina mortífera. Vai ultar ninguém, não. Ih, eu tô. Cancelei a carta dele com minha ult. Porque eu sou uma máquina. Olha lá. Ai, time. Por favor. Eu carreguei vocês. É só ganhar a porra do game. Cara, pra esse game... Ih, o time vai ter que se esforçar muito. Porque eu tô muito forte. Me matei. Cara, pra esse game... Ih, o time vai ter que se esforçar muito. Porque eu tô muito forte. Caralho, eu fui bater na largatixa, mano. É, GG. Esse game já foi. Parabéns, Casey Boy. Bato palma pra vocês. Ai, eu tava sendo visto. Nossa, o 7 jogou bem. Pena que eu caguei no pau. Ai, velho. Eu tava sendo visto. Tati, já falei pra vocês que eu amo vocês hoje. Porque se eu não falei, eu gostaria de dizer... Como forma de amor, eu vou passar um ad no meio do game. Amo vocês. Obrigado por assistir o ad. F. Cara, eu tô trolando, mano. GG. Boa. Vou solar o Baron como prova de amizade. O que, velho? O cara não morreu. GG. GGWP. Cadê o Rei Destruído? O Cutelo pra ficar vivo. Vou ficar devendo, Celso. Próximo game eu faço. E é sempre que no final do game você começa a trolar. Pra comemorar a vitória. Passar um ad. Valeu todo mundo que tá acompanhando a satisfação. Tamo quase batendo 2k, hein, rapaziada. Satisfação, hein. Sou igual você, Filho Pimenta. Carrego o Air Game e depois gosto de assistir meu time com a tela cinza. Esse aqui é você, meu parceiro. Tchau. 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 Tchau.